Legaliza logo a coisa que os menino quer fumar Maconheiros do Brasil, porra, vamos protestar Não pode aliviar, nós tem que bater de frente Ano que vem eu vou votar no Pelé como presidente A partir de a todos contentos, o garotão é proceder Vai mandar legalizar, a verdinha pode crer Sem querer desmerecer, só que é melhor, irmão, tirar Essa tal pedra maldita que veio pra atrasar Pimão fechou, é nóis que tá, legaliza logo o Brasil Que eu quero é plantar mais de 300 pézinhos Sem viagem, não é mofil, mas quem não gosta de pegar Uma alombração gostosa na beira do mar Cheguei, foi pra arregaçar, pra expandir logo o meu som Que é só os maconheiros natos que acreditam no meu dom No farol tudo de bom, MTG vai fechar Com os loucos do ouro preto, porra, pra legalizar Rafinha salva, é nóis que tá, fechadão a todo instante É o quinho que vai botar, alta exceção da skunk Que parada alucinante, dei pra cá que eu vou fechar Já estiquei a ser de smoke, só falta é de chavar Depois só é marolar, toca fogo nessa bomba Curtindo aquela brisa, no melô de tira-lomba Legaliza logo a planta que eu quero fazer fumaça E aí Jardel vai salvar, demorou Então brinda logo as caças, sai da boa em mofil A melhor coisa do mundo, se encontra no beira rio Alucinado mesmo tio, eu já acordei, foi estressado Mas pra eu desestressar, eu fumei um baseado Pra ficar mais sossegado, com reggae pra relaxar Botei uma neva na caixa pra poder eu viajar Fui ali, eu volto já em busca da legalização Suavidade no sossego, fumando ou com os irmão Uma tragada é um pego, uma viagem, uma alombração Entrei em contradição, quer me julgar, vá se fuder Pelé adiante logo, motivar, se eleger Que meu voto é em você, quero ver legalizar É estilo Snoop Dogg, a Eva não pode faltar Bora passo o fio pra cá, meus olhos já tão vermelhos Foi a Thalma e Ruana, me deixou daquele jeito Respeitar quem tem respeito, eu quero ver legalizar Que eu quero fazer fumaça, sentir a brisa e relaxar Chama as gata pra cá, daquele naipe as perversas O Tony já marolado, me vendeu, foi meia peça Isso é o que interessa, a Eva não pode faltar É o remédio perfeito pros estresse aliviar Sente a lombra, marola alucinante Prendendo a fumaça na rua, em casa ligeiro Com todo o brusverme, pode ser flagrante Calambis ativa, me tranquiliza Perfeita harmonia no estilo Miami Quem me conhece sabe, minha cara é o flagrante Fumei eu nesse instante, já tô de lariquete Puxo os cats, sopra, tape a barria que te quete Irmão, chama as quadrilha pra fazer essa sessão Eu não quero finina em base, só se for morrão Ladrão, e quem convive sabe que não desmereço Na hora do F1 pode chamar que eu compareço Encharcado até os ossos, já posso resistir Prensando a fumaça que implora pra sair Fumei, prensei, pesadamente desanda Como diz F33, essa aqui é da que transa Skank ou prensado, pode trazer de quilo É 24 horas alombrado, o seu menino Na mão só o cheiro do beck, o flagrante tá na mente Me vi em crise de risos, comecei a abrir os dentes Ligeiramente o El chegou com os irmão do facção Mandando eu de chavar pra fazer outra sessão Tá ligado né filhão, a banca em prol do só caminho Na hora de marolar, pode passar o fio prozinho Legalizou o rumo, só tá faltando eles aceitarem Tá tudo estante toda hora, o menino quer fumar Mas qual foi feita pra queimar? Isso já deu pra entender, só pra confirmar de novo Quem me julgava se fudeu, não sei se deu pra entender É apenas uma planta que tira o estresse da mente E aumenta as esperanças, tenho fé, não tenho finanças Isso não posso negar, mas se eu tivesse grana Eu mandava ir lá buscar, meia peça do rachixe Do melhor pra se charcar, vamos logo adiantar E o pateta já falou, quem tá com os balão da massa Se a coisa é da cacau show, o galo foi que me acionou Sem miséria, sem viagem, legaliza no Brasil A tocha da liberdade, vai queimando sem maldade Passa bola sem tretagem, cada pega era uma prensa E cada prensa uma viagem, a hidropônica quem sabe Pra te deixar bem lambrado, a diferença é bem muito Dos peguinhas do prensado, pra te deixar sossegado Olho vermelho é normal, alta exceção vai rolando Dos bob da natural, larica chega, tô na mesa O que tem pra sobremesa, um sanduba do melhor Vai me entrar com certeza, num churrasco com cerveja Eu vou tá lá pra acompanhar Pra o Pé, ela se elegia, até os 3D vão lá votar É o que veio pra apoiar, veio prova da melhor Aqui só os gangueiros loucos, nos picos de Maceió Num rolê pra cabrobó, a ideia era uma só O Alain foi quem falou que lá não existe ABO, falou o pró Esse caminho aí é proibido, o governo manipula, fala isso e aquilo E ainda tem os menino, que não comem nada Se pega no caminho, vai te espancar na lapada Isso tudo é enrolado, eles são tudo olho gordo Eles só são bem assim, pra ganhar esse tal de imposto Vixe, a nó de novo, pode deixar eles falar Eles vão se aborrecer, até mandar legalizar O Pelé vai decretar, isso se eles se eleger A fumaça em todo instante, tua cabeça vai fazer Tua cabeça vai fazer